É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Mamãe, não quero boate, mamãe quero ir pra gaiola É baile de favela que essa piranha gosta Vai, 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 vai Desce, desce, desce com a mão na chonchota Desce com a mão na chonchota É baile da gaiola que essa piranha gosta Desce com a mão na chonchota Desce com a mão na chonchota É baile da Colômbia que essa piranha gosta Bota a mão no joelhinho, desce devagarinho Muito louca de maconha, empina pro maneirinho Bota a mão no joelhinho, desce devagarinho Mãe tua louca de maconha, empina pro maneirinho Bota a mão no joelhinho, desce devagarinho Mãe tua louca de maconha, empina pro maneirinho Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que a menor do corre Que o Abitra Vig tá causando imbope Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que a menor do corre Que o Abitra Vig tá causando imbope Mamãe não quero boate, mamãe quero ir pra gaiola É baile de favela que essa piranha gosta Vai, 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 vai Desce, desce, desce com a mão na xoxota Desce com a mão na xoxota É baile da Gaiola Que essa piranha gosta Desce com a mão na xoxota É baile da Colômbia Que essa piranha gosta Bota, bota a mão no joelhinho Desce devagarinho Muito louca de maconha Empina pro maneirinho Bota a mão no joelhinho Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que a menor do corre Que o Abitra Vig tá causando imbope Então joga a buceta na ponta da Glock Vem foda com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que a menor do corre Que o Abitra Vig tá causando imbope Tchau, 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 tchau